Olha só, Fífero, foi aqui que eu peguei emprestado os animatrônicos que era pra ter nos ajudado lá na fábrica de ovos de chocolate. É que lugar macabro, ó Pézinho, como é que você achou que algo que saísse daqui podia ser uma coisa boa? Ah, já teve vez até de eu contratar um porquinho guloso pra ajudar a distribuir chocolate. Ó, o coelho e a galinha ficam no palco. E esse urso aí? Ah, a gente bota ele aqui mais pro lado mesmo. Pronto, agora é sair daqui e torcer pra nunca mais ninguém entrar nesse lugar. Vê se essa ideia não é genial, Jones. Ao invés de ficarmos por aí com o food truck, que na verdade é só o nosso carro montado e não foi pensado pra isso, nós abrimos um restaurante. Não é a pior ideia que você já teve, Minja, mas como é que a gente vai pagar os custos de manter um restaurante, aluguel, funcionário, conta d'água, conta de luz, de gás, aliás, só a luz pra acender esse letreiro aí na frente vai ser uma fortuna. Tudo isso aí vai custar MUITO barato quando você ver o lugar que eu conseguir. Se isso aqui foi de graça, tá caro. Vai dar um trabalhão arrumar isso, Minja? E não resolve os outros problemas, quem é que vai trabalhar no restaurante? Simples, robôs. A gente tem um primo que é cientista, Jones, eu falei com o Begofredo e ele vai arrumar uns garçons robóticos. Vamos abrir o Sapo Pizza Brothers Burgers. A gente resolve isso n'uns 4 dias e olha, no final de semana já tamo aberto, vai ser um sucesso. O... Isso aqui vai dar um trabalhão, mas eu acho que dá pra deixar essa cozinha utilizável. Mas pelos pulmões dum batráquio, e essa luz, Minja? Então, ainda vai demorar pra ligar a luz da rua, a gente tá usando uma bateria. Será que aguenta a noite toda? Porque nesses primeiros dias, pra arrumar tudo, a gente vai ter que ficar aqui durante a noite, né, já que temos emprego durante o dia. Ah, se a gente não abusar, aguenta. Bom, se não é pra desperdiçar energia, desliga esse rádio aí que tá fazendo ruído. Jones... Não é um rádio. Pelo chulé do pé do sapo? Que susto! Que bicho é esse? Deve ser um dos robôs garçons que eu pedi pro Begofredo fazer. Que coisa mais medonha e mal acabada. Parece coisa velha. O Begofredo usa coisa de ferro velho, né, Jones, pra fazer as invenções dele. Quando foi que ele deixou esse troço aqui? Olha, eu não sei, mas... Talvez ele tenha trazido pra cá durante o dia antes da gente chegar. Presta atenção, tem mais por aí. Esses bichos me dão arrepio. Como será que liga esse troço? Ei, 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 ei. O que tá acontecendo? O que esse robô galinha tava tentando fazer? Tentou me transformar numa coisa igual a ela. Liga pro Begofredo agora e descobre que tipo de programação maluca foi essa que ele botou nesses robôs. Não tem sinal de celular aqui dentro, Jones. Peraí, tem um telefone fixo. Só tem mensagem gravada e nem tá dando linha. Deve ser um telefone que só recebe pelos pulmões de um batráquio. Óbvio, se não tem energia ligada aqui não vai ter linha telefônica também. A gente pode tentar deduzir o que será que tá na programação desses robôs. Não era pra serem robôs garçons? Por que tão nos perseguindo? Será que acham que tem perna de rã no cardápio e tão pensando que a gente é um prato fugitivo? Pra começar, somos sapos e não rã. E se eles achassem que a gente é refeição pra servir, não iam ficar encaixando a gente em roupa de robô. E olha ali, Jones. A galinha tá fazendo o mesmo que tentou fazer comigo num daqueles robôs esqueletos que tinha espalhado por aí. Ah, é isso. Deve ter nos confundido com um esqueleto de robô. E aí o sistema de manutenção tá tentando consertar os robôs durante a noite e eles devem ter achado que a gente é esqueleto de robô e tão tentando encaixar a carcaça por fora. Eu fui confundido com um esqueleto? Poxa, eu que achei que a minha dietinha nem tava funcionando. Minja, peraí. Se a gente tá só usando bateria já que não tem luz no restaurante... Como é que você ligou esse monitor? Ué, eu pluguei na bateria também. Minja, isso não faz gastar mais bateria? Ah, relaxa. Tem o suficiente pro monitor, uma luzinha ou outra e... Ih... Que que foi? Parece que as portas do escritório são eletrônicas e gastam bateria quando ficam fechadas. Agora não é uma boa hora pra economizar bateria, Minja. E aí, Jones? Então, pelo que eu tô entendendo aqui, se a gente manter os monitores apontados pros bichos, eles ficam parados. Mas aí gasta a bateria. Se a bateria acabar, eles ficam mais folgados no escuro. Me lembra de nunca mais encomendar robô pro Begofredo. Nem encomendar mais nada com ele. Se o problema deles é a escuridão, a gente só precisa esperar o sol nascer, né? Que aí fica claro. Mas a bateria tá acabando. Ah, mas eu sei como economizar. Primeiro, abre as portas. O quê? Calma. É que assim a gente gerencia a bateria. É só revezar entre observar os bichos pelo monitor. Quando algum a gente não estiver achando, aí a gente fecha a porta. Espera o robô voltar pro lugar dele e abre a porta de novo. Mas ainda são duas da manhã, Jones. Vamos ficar fazendo isso por quatro horas? Você tem uma ideia melhor? A gente pode tentar sair daqui e deixar esses bichos se acertarem aí sozinhos? Tá, é uma ideia. Mas você viu que pra chegar na porta tem que passar por todos eles e... Espera aí. Tá faltando um. É a raposa! Fecha a porta! Fecha! É, tá certo. A gente espera o sol nascer. Eu tô pensando aqui, Minja. Esse tempo que a gente tem que ficar de vigia, eu podia estar adiantando o trabalho na cozinha. Minja! Acorda aí, ô preguiçoso! O que foi? Você vai ficar monitorando as câmeras e eu vou adiantar o trabalho na cozinha. Mas e se os bichos te pegarem pra te transformar num robô? Eu tive uma ideia que eu acho que eles não vão me incomodar. Você fica aqui e monitora tudo. O que você vai fazer? É, vai dar um trabalho extra limpar isso aqui usando roupa de robô. Mas pelo menos eu não tenho que me preocupar com nenhum robô tentando me pegar. Eu espero que o Minja não esteja tendo problemas. Oh, não fui eu que roubei a tua roupa não! Sai pra lá! Essa noite vai demorar pra acabar. Ao contrário da bateria. Finalmente. Não aguentava mais usar esse troço. Mas a cozinha ficou show de bola. Amanhã é só arrumar o resto. O que aconteceu aqui? A bateria que cuidava da trinca das portas e dos monitores acabou. Mas a dos robôs não. Pelo menos não até o dia clarear. Bom, agora tá seguro pra gente sair. VIGO FREDO! Oi, primos, primos queridos. Ah, não me venha com essa. Que história é essa de deixar robô programado pra nos encaixotar dentro do restaurante? Como assim? Passamos a noite inteira tentando monitorar uma galinha, uma raposa, um urso e um coelho robótico. Além de um esqueleto de robô batendo na porta e que precisava de bateria na porta pra ficar fechada. Que tipo de garçom você acha que a gente precisa por aqui? Mas eu não sei do que vocês estão falando. Eu só trouxe os garçons robôs agora. Minja, que tipo de estabelecimento é esse que você alugou que tem robô maluco assassino dentro dele? Ah, eu tratei tudo por telefone, Jones. Talvez por isso tenha ficado tão barato. Ah, não se preocupem. Eu dou uma olhada nesses robôs que tem aí, eu ajusto a programação se precisar. Hoje a noite vai estar tudo ótimo pra vocês trabalharem. Eu prometo. Vale a pena voltar aqui? Claro, Jones. Afinal, o que de pior pode acontecer numa pizzaria? E essas fantasias de vigia noturno, Minja? Fantasia não. Uniforme. Já que o que a gente tá fazendo aqui é basicamente tomar conta de animatrônico, achei melhor a gente se vestir de acordo. Bom, acho que essa noite vai ser mais fácil cuidar desses robôs malucos que ficam perseguindo a gente achando que somos esqueletos de robô e tentando nos encaixar em carcaça de animatrônico. BELO RESUMO, Jones. O Begofredo não resolveu isso não? Alô? PRIMOS! PRIMOS! PRIMOS QUERIDOS! Ah, lá vem. O que foi, Begofredo? Então, eu estudei a programação dos animatrônicos que estavam aí na pizzaria e, inclusive, tem alguns que estão fedendo carne podre. Será que tem alguma coisa morta dentro deles? Bem... É... Talvez. Ah, pelo pulmão dum batráquio, Begofredo. Você consertou os robôs, né? Ah, então mais ou menos. Ah, eles tão nos atacando de novo? Pelo menos os robôs que VOCÊ fez vão nos proteger, Begofredo? Então... Os meus robôs estavam programados para aprender. E ao invés de aprenderem a serem robôs bonzinhos como eu estava ensinando... Eles aprenderam a ser robôs malvados iguais esses outros aí. Ah não... Pelo chulé do pé do sapo... E agora? O que a gente faz? É só esperar amanhecer que eles desligam sozinhos. Vocês esperam aí no escritório da gerência fechadinhos e tá tudo certo. Pelo menos você deu um jeito de aumentar a potência da bateria? Ih, eu esqueci, mas eu faço isso amanhã. Sem falta. Isso se tiver amanhã. Parece que todo mundo voltou pro lugar certo. A galinha, o coelho e o urso estão no palco. A raposa está atrás da cortina. E tem uns robôs sapos arrumando as mesas. E fazendo mais robôs sapos com os esqueletos de robôs que eles estão achando. A gente pode até abrir a porta do escritório, Minja. Que... Minja? Cadê você? Ah, foi mal, Jones. Eu precisei ir no banheiro. Que jornal é esse aí? Ah, Jones. Sabe como é? Eu gosto de ter algo pra fazer quando eu tô... É, cê sabe. E o celular não pega aqui dentro. Os meus joguinhos são todos online. Você viu que esse jornal é velho, Minja? Onde é que cê arrumou ele? Ah, tava aqui pelas gavetas do escritório. Tem uma foto gigante do robô urso na capa desse jornal. Ih, olha só, é mesmo. Mas isso aí eu não li não. Eu tava só vendo horóscopo. O que adianta ver horóscopo de jornal velho? Ué, a terra não tá girando em círculos. Uma hora repete tudo, né? Tá, ok, então. Tem uma matéria falando sobre fechamento de uma pizzaria controlada por animatrônico. Com a foto do robô urso que tá no palco do salão da nossa pizzaria, Minja. Você alugou uma pizzaria que foi fechada porque os robôs ficaram malucos e atacaram os clientes. Puxa vida, se eu soubesse disso antes eu tinha tentado negociar um desconto maior no aluguel. Vamos procurar nas gavetas se tem mais alguma coisa sobre o que aconteceu aqui. Pode dar umas pistas de como a gente escapa desses robôs monstros. Acende a luz aí pra mim. Tá bom. Ai, pelo chuleto, pelo sapo! Ufa. Essa foi por pouco. Não foi não. Olha só! Dois a menos! Olha melhor! Sabe, Jones, eu começo a achar que alugar esse restaurante pra abrirmos o nosso talvez não tenha sido uma boa ideia. Não foi a pior ideia que você já teve. O negócio agora é a gente ficar atento igual ficamos ontem. Os dois quietinhos aqui. Afinal, os robôs do Begofredo estão arrumando o salão. A cozinha eu já tinha deixado em ordem. Ei! Ah, mas não vai bagunçar minha cozinha não. Ô, Jones, está maluco? Vai correr o risco de ser encalacrado num robô só pra manter a cozinha arrumada? Eu vou fazer o mesmo truque de ontem. Me vestir de raposa. Ué, mas... A raposa não foi consertada e tava lá escondida atrás da cortina? Tava, mas olha ela vindo correndo pra cá de novo. Pronto. Ó, ontem o esqueleto desse negócio tentou me atacar mesmo sem a carcaça. Manter a porta fechada acabou com a bateria. Como é que eu vou fazer hoje? Calma, Minja, que pra isso eu sei de uma solução. Um espelho? Sim. Quando o esqueleto ver no espelho que ele tá sem a carcaça, ele vai tentar se consertar. E aí te deixo em paz. Olha, isso me deu uma ideia. Vou poder descansar a noite toda agora. Consegui arrumar a cozinha de novo. Amanhã eu boto uma tranca na porta dessa cozinha, aliás. Espero que tenha dado tudo certo com o Minja lá no escritório. O que aconteceu, Minja? Eu usei o truque do espelho na outra porta também pra poder ficar aqui dentro despreocupado. Os robôs chegavam na porta, se viam e iam embora. E o que deu errado? É que como só tinha um espelho que foi o que você usou nessa porta, na outra eu improvisei. Peguei uma câmera e um monitor e simulei o espelho. Só que isso acabou com a bateria. Aí os bichos entraram e eu nem vi. Primos, primos queridos. Descobri coisas interessantes sobre esses animatrônicos. Aprender como é que faz pra desligá-los à noite foi uma dessas coisas? Ah não, isso não. Mas isso deles ligarem sozinhos à noite e saírem aterrorizando por aí faz parte de um sistema de reparo automático. Reparem. Eu quis dizer conserto. É manutenção do restaurante. Os robôs servem as mesas e fazem shows quando o restaurante tá aberto. À noite arrumam tudo. Aliás, no sistema que eu pesquisei e nas matérias de jornal que vocês acharam no escritório, tem algumas coisas que estão fora da programação. O coelho tinha que andar só por um determinado local da pizzaria. O urso era pra ficar no meio do palco. A galinha tinha que fazer o percurso certinho indo pro escritório só pelo lado direito, se não me engano. E, Begofredo, agora que você falou, o proprietário no telefone me disse, quando eu aluguei, que alguma coisa daqui tinha sido emprestada pro coelhinho da páscoa, mas que já tinham devolvido. Será que pegaram alguns dos robôs e isso mexeu na programação deles? A galinha tava era fazendo bagunça na cozinha. Ela tava arrumando do jeito dela, ué. Assim como do jeito deles, eles acham que vocês são... Esqueletos de robôs danificados. Por isso que ficam botando vocês em outras carcaças de robô. Os robôs que eu criei aprenderam isso rapidinho e tão fazendo também. Não tem como a gente ensinar esses bichos que não é pra ficar machucando a gente? Porque ficar se escondendo atrás dos espelhos pra enganar eles vai acabar cansando. Se bem que hoje eu trouxe vários espelhos. E aí não precisa ligar na tomada e não corre o risco da gente gastar toda a bateria com isso. Olha, deve dar pra ensinar coisa nova sim. Porque parece que essas coisas aprendem rápido. O próprio truque aí do espelho... Já não parece mais estar funcionando. Você preso aqui com a gente vai entender por que a gente tá toda hora falando que precisa de uma bateria que dure mais. Primos, primos queridos... Se ligassem a luz da rua nem de bateria vocês precisariam. Até aí se eu não fosse tonto de alugar um restaurante assombrado por robôs psicopatas também não precisaria era de nada. Mas não é assim que o nosso mundo funciona. Bom, pelo que eu entendi... Tem robô que não se mexe se souber que tá sendo vigiado. Tem robô que não se mexe se tiver luz em cima dele. Tem robô que sai correndo de trás da cortina. Ah, pera aí, esse eu sei como derrotar. Ei, ele tava estatelando contra a porta todas as outras noites. Mas foi como eu falei, eles aprendem. Ah, pelos pulmões dum batráquio tão bagunçando toda minha cozinha de novo. Eles devem ter aprendido que você sai do escritório quando mexem na cozinha. Olha lá, tá todo mundo em fila nos esperando na saída do escritório. E os teus robôs, Begofredo? Não ajudam nada, não? Mas é lógico que ajudam. Tão todos parados ali na outra porta pra pegar a gente. Eles tão ajudando os animatrônicos, no caso. Tão detonando a minha cozinha que eu levei duas noites pra arrumar. Não, Jones. Você levou uma noite pra arrumar, a outra noite foi pra arrumar de novo o que a galinha tinha bagunçado. Eu não recomendo tentar ir lá agora, Jones. Ah, nem dá. Eu usei a carcaça do robô raposa ontem e anteontem. Hoje ele tá inteiro batendo na porta aqui fora. Não tem como eu desmontar ele fechando a porta quando ele vem correndo. Ah, pera aí. Mas tem um jeito sim. O que você tá fazendo aí, seu doido? Ele vai entrar. Pronto. Disfarçado de raposa robô, eu posso circular pelo restaurante inteiro sem ser incomodado. Aquela galinha vai ver uma coisa. Ô, Begofredo. Que que foi? Você disse que os robôs tão aprendendo, né? É, estão sim. Será que eles não vão aprender que não é só porque tá usando a carcaça de um robô na cabeça o Jones não é um deles? E... Talvez. Opa. É melhor eu deixar isso aí da cozinha arrumada pra lá. Ainda falta um tempão pro dia amanhecer e a bateria já tá acabando. Não vamos conseguir manter essa porta fechada por muito tempo. Estamos perdidos. Olha, eu arrumei uma solução legal pra bateria. Eu improvisei uma bicicleta ergométrica. Se pedalarmos, podemos gerar energia suficiente pra manter as portas fechadas. Ah, então é só ficar pedalando isso aí? Isso mesmo. Pelo julé do pé do sapo, estamos perdidos. Calma, Minja. Calma. Deixa isso aí comigo. A força da raiva tá me dando motivação pra isso. Ô, Jones, eu não me lembro de já ter visto você tão incomodado assim com bagunça na cozinha. É porque você NUNCA mexe na cozinha. Ah, é verdade. Jones, você tá um tempão nessa bicicleta, não quer reservar? E a raiva ainda não passou. Pelo menos o Minja pode dormir um pouco, né? Ah, pior que não. Esse barulho da pedalada da corrente da bicicleta não me deixa dormir. Eu achei que você se incomodaria mais é com o barulho das batidas na porta dos bobôs tentando entrar pra pegar a gente. Ah, isso foi fácil de resolver. É só abrir a porta que eles param de bater. O GUÊ? Eu fiquei pedalando à toa? A toa não. Eu usei a energia pra assistir um pouco de TV, pelo menos. Tava passando o Exterminador do futuro. Eu adoro essas histórias com robôs malvados e sinistros. E que foi? Mas pelo pulmão do batáquio a gente voltou pro restaurante assombrado por robôs psicóticos. Que querem encaixar a gente dentro de carcaça de robô porque acham que a gente é esqueleto de animatrônico. Por que a gente tá insistindo nisso, Minja? Era o nosso sonho, Jones. Montar o Sapo Pizza Brothers Burgers. Deixar o fud truck e partir pra administrar um restaurante. Não podemos desistir agora. Nós já até anunciamos que abre amanhã. E também eu paguei o aluguel adiantado e eles não devolvem o dinheiro. Primos, primos queridos. Hoje eu passei o dia aí no restaurante. Já que durante o dia os robôs não ativam o sistema de manutenção e é tranquilo ficar aí. Eu descobri uma coisa interessante. Que alugar esse lugar foi uma ideia estúpida. Isso aí eu já tinha descoberto a primeira vez que eu fui encaixado dentro de uma carcaça de robô. Ô Begofredo. Como é que você fez pra conseguir falar com a gente com vídeo? Aqui não pega nem sinal de celular. O telefone também só recebe ligação. É que eu fiz uma gambiarra com o telefone e os monitores. Vai gastar um pouco mais de energia da bateria. Que é basicamente a única fonte de energia que vocês tem aí do escritório pelo menos. E a companhia de energia elétrica ainda não ligou a luz do restaurante. Mas olha só, vocês podem ter a reconfortante visão do seu primo querido aqui. Enfim, os robôs ficam aí circulando pelo restaurante à noite procurando as coisas pra consertar, né? Ou bagunçar, né? Porque é no caso da minha cozinha. Que raiva quando mexem na minha cozinha. Nós já entendemos. Era pra eu ter posto uma tranca. Mas eu esqueci. Enfim, de novo. Quando eles acham o que eles acham que é um esqueleto de robô, né? Eles reparam, consertam, fazem quase como se fosse um robô novo. Tem um quartinho aí, um depósito, onde eles pegam peças sobressalentes. Eu fui lá, vasculhei tudo e tinha muita peça pra fazer muito robô. Dá eles muita coisa pra fazer. Ah, então você jogou tudo fora. E eu jamais faria isso. Imagina jogar fora. Essas coisas são difíceis de achar, Jones. O que eu fiz foi montar tudo que foi robô que deu pra montar. Assim eles não tem peça nenhuma pra tentar consertar vocês quando os encontrarem, olha só. Tá. Isso eu não sei. Mas se vocês mantiverem as portas fechadas não vão precisar descobrir. Então pegou, Fredo. A sua ideia é boa. Eu admito. Mas se colocando essa traquitana pra falar com a gente por vídeo gasta mais bateria... Como vamos manter as portas fechadas a noite toda? A bicicleta ergométrica que ajuda a dar carga na bateria ainda tá aí. Outra noite pedalando? Bom, como o barulho da pedalada não me deixa dormir, eu vou passar outra noite vendo filme. Nada de gastar a bateria, Minja. Se bem que... Quer saber? A gente precisa enfrentar essas coisas. Pelo chulé do pé do sapo, Jones. O que você quer fazer? Eles vão ser garçons no restaurante, Minja. Vão atender o público. Eles vão cuidar do restaurante a noite. Toda noite. Mas a gente não vai ficar aqui toda noite pra sempre. Temos que ter certeza que isso vai funcionar direito. Temos que mostrar quem é que manda. Vai lá então. Mostra quem é que manda. É não, você vai comigo. Tô mandando. Bom, eles já estão aqui nos encarando dessa maneira macabra, mas... Vocês não tem mais peça de reposição. Lero, lero. Não dá pra tentar encaixar a gente em nada. Lero, lero. Ai, mandou bem, hein, Minja. Ai, quem ia mandar não era você? Certo. De madrugada, em modo de manutenção. Então, quando esses robôs veem o que eles acham que é um esqueleto de robô, eles tiram as peças deles mesmos pra montar. Se pensar bem, é até um gesto bonito de solidariedade, né, Jones? Eles abrem mão de uma parte de si mesmo pra construir um novo. A gente tinha que dar um jeito de ensinar pros robôs a diferença entre um esqueleto de robô e uma pessoa de verdade. Já pensou se eles ativam o modo de manutenção quando o restaurante estiver funcionando cheio de clientes. A gente vai ganhar um monte de robô novo toda noite, ué. E perder os clientes, Minja. Além de machucar as pessoas, seu ponto. Ah, é. Isso também pode dar prejuízo. O Begolfredo disse que eles aprendem rápido. Você acha que a gente pode tentar ensinar alguma coisa pra eles? Mas como se só de ver a gente eles já vem nos atacam e nos encalacram nessas porcarias de peças de robô? Bem, as vezes que você se vestiu de robô raposa pra ir lá tomar conta da cozinha, eles não te incomodaram, né? É, mas eles aprenderam que eu tava fazendo isso e já não funciona mais esse truque. Mas e se a gente tentar ser um robô diferente, Jones? Um que todos eles respeitem. Eu nem sabia que tinha duto de ventilação nessa pizzaria. Ah, sabe como é? Sem nada pra fazer, eu fiquei fuçando no escritório e achei uns projetos aqui da pizzaria. Esse duto, por exemplo, liga o escritório até a área das peças e serviços que foi onde o Begolfredo achou um monte de peça sobressalente. Será que não vai ter mais desses bichos lá no depósito? Tem. Mas visivelmente tá desmontado e desligado. Isso aí tá meio molenga, nem parece que tem robô dentro dele. Nossa, cheira mal. Parece até que alguma coisa morreu aí dentro. Enfim, vamos chocoalhar e tentar vestir isso aqui. Minja, eu aqui devia ficar em cima. Até parece, a ideia foi minha. Mas você é muito mais pesado do que eu. Ei... Tá, vai. Começa a aula aí. Atenção aí, ô. Cambada de animatrônico. Todo mundo olhando pra mim aqui. Vejam bem. Só vou ensinar uma vez, hein. Isso é uma pessoa. Um ser humano. Nós não atacamos pessoas. Entenderam? Olha aqui do lado. Isso é um esqueleto de robô. Endoesqueleto. Ah, tanto faz. É isso que a gente conserta. Mas só se tiver parado. Em silêncio. Se começar a gritar pedindo clemência pela própria vida, não é pra mexer. Vamos fazer um teste, pessoal? Vejam. Um esqueleto de robô. Muito bem. Agora... Jones. O que a gente pode usar pra eles como exemplo do que é uma pessoa? Ei! Não, não. Por favor, não. Pronto. Aprenderam. Olha só que legal. Já podemos ficar despreocupados. Já podemos ficar despreocupados. Pronto. Pronto. Acho que eles terem visto eu saindo de dentro de uma carcaça de robô reforçou o que eles sabiam antes de acharem que nós dois somos esqueletos de robô ao invés deles terem aprendido o que você acabou de explicar. Eu só não vou ficar bravo com você porque uma vez dentro do escritório é você que vai ficar pedalando pra bateria que mantém as portas fechadas não acabar até a hora de amanhecer. Pelo menos daqui de dentro não tem como eles nos atacarem. As duas portas estão fechadas. A gente tem a bicicleta pra gerar energia e... Minja? E o duto de ventilação? Ah... Nessas noites todas não passou nenhum animatônico por aí então acho que eles nem sabem que isso existe... Oh droga... Pelo chulé do pé do sapo... Pelos pulmões dum batráquio... Cabe de uma coisa Minja? Eu tenho as minhas dúvidas se vai dar mesmo pra gente inaugurar a nossa pizzaria na próxima noite... Ai... Ai... É... Tô tentado a concordar com você... Tá saindo aqui uma pizza de hambúrguer! Caramba, Jones... E não é que a gente conseguiu inaugurar o restaurante no dia previsto? O segredo, Ninja, é transformar o que é problema... Em solução! É... Foi uma boa ideia mesmo fazer peças sobressalentes com espuma e EVA... Os robôs ficam montando robôs nas pessoas, mas é algo que não machuca... As crianças parecem estar adorando, olha lá... Tudo parece estar funcionando perfeitamente... Olha só... No final foi uma boa ideia, né? Bem no final... Primos! Primos, queridos! Ah, oi Begofredo... Tudo bom? É... Mais ou menos... Sabe... Eu estive... Continuei estudando as programações dos robôs... Cada um faz uma coisa diferente... Tentei dar uma verificada na memória deles... Descobri algo interessante... Descobriu finalmente como fazer eles pararem de ficar tentando montar as pessoas em robôs? Ou como deixá-los desligados a noite? Ou talvez... De onde é que vem a energia deles? Já que com a bateria que tinha lá no escritório não dava pra nada? Não... 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 E sim... Os robôs carregam as suas baterias num gerador que fica ali num depósito... Sabe? Onde tem as peças de reposição e tal... É bem potente aliás... Tanto que foi nele que eu liguei a energia do restaurante inteiro pra vocês poderem funcionar hoje... Tudo tá ligado e com tempo suficiente sem problema nenhum... Eu só não liguei... Foi o letreiro do cartaz ali de fora... Porque aí eu acho que ia gastar energia demais e não precisava... Mas o que eu quero dizer é... Tem um robô que nesses dias todos não ligou nenhuma vez... Ei... Esse aí não é o robô que dá nome pro restaurante? O nome original? Então... Pois é... Ele tava fora do lugar certo dele no palco... Eu coloquei ele direito... Pluguei ele bonitinho e tal... Pra ele recarregar também... Inclusive tem um outro parecido com ele... Mas tá amarelado... Tá lá no depósito... Tipo uma versão mais antiga... Mas aparentemente quem é chefe da coisa toda mesmo é esse aí do palco... Por que ele não ligou junto com os outros durante todas essas noites e... Peraí... Isso é motivo de preocupação? Então... Eu acho que quando pegaram emprestado os robôs que estavam aqui... Devem ter tirado do lugar na hora de devolver... Mas eu acertei pra ligar tudo direitinho... Todas as tomadas funcionando... Tem energia indo pra ele... Só que eu acho que talvez não seja uma boa ideia... Você tá nos dizendo, Begofredo... Que depois de tudo que passamos esses dias... Enfrentando esses robôs psicóticos... Pode ser pior... Se o robô chefe deles estiver ligado... E a bateria dele está carregando nesse momento... Ah, na verdade a ta hora já deve estar até carregado... Mas o que esse robô chefe pode fazer assim de tão pior que os outros, afinal? Que tal se a gente se trancar todo mundo no escritório de novo? E agora? Os robôs fizeram nossos clientes de reféns? A galinha maluca tá mexendo na minha cozinha de novo... Peraí... O que ela tá preparando? Eu acho que agora... Além de transformar pessoas em robôs... Eles estão também pensando em transformar as pessoas... Em pizza... Olha pelo lado bom... Vamos economizar com ingredientes por um tempo... Ah, pelos pulmões dum batráquio... A gente achava os outros robôs psicóticos... Esse tal de urso aí é bem pior... É ele que tá dando essas ideias? Olha... Eu não quero dar mais má notícia... Mas pelo visto não para por aí... Dá uma olhada ali no quadro que o urso tá usando pra ensinar todo mundo... Eu só tô vendo um monte de zeros e uns... Peraí... Peraí... Eu vou ligar aqui o meu tradutor simultâneo de linguagem binária... Plano de dominação mundial... Peraí... Ah, pelo chulé do pé do sapo... Eu preferia só estar vendo os zeros e uns mesmo... E se a gente se vestir de robô de novo? Minja, esse truque eles já conhecem... Pra enfrentar um robô... Só se for outro robô... Eu acho que se a gente conseguir chegar na sala de manutenção sem que eles nos vejam... A gente podia ter ido pelo duto de ventilação, não é? Em vez de ficar correndo risco passando pelo meio das metas... Ah, tá... E agora tão ali também, ó... Bom... Só que é aí que a gente tem que entrar... Tá, ok... Eu resolvo isso... Peraí... Olá, robôzinhos bonitões... Digo Fredo, por que você acha que esse robô velho aí vai funcionar? A gente tentou e não deu certo... Porque dessa vez vai ser um robô de verdade, não alguém fantasiado. E no que que esse robô vai ser diferente de todos os outros, Begofredo? Porque eu acho que esse aqui é o primeiro de todos eles... Então talvez ele possa mandar neles... Com apelo a sabedoria que vem com a idade. Que idade, Begofredo, você não tá enfiando uma programação nova nele? É, tudo bem, mas os outros não sabem... E esse é outro segredo... Esse aqui eu comecei mesmo do zero... Não tem essa regra de manutenção maluca aí que fica transformando coisas em robô... Não tem esse erro de entendimento que o humano é esqueleto de robô sem a carcaça... Esse aqui eu já coloquei até conceitos morais dentro dele... Ele vai trazer a luz da civilidade pra essas coisas malucas dessa pizzaria... Você tá chutando, né Begofredo? Ora, Jones, eu tenho toda a experiência em robótica e em ciência... Confie em mim... Ou melhor, confie no robô de bom coração que vai salvar a alma de todos os outros... O robô por acaso tem alma? Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Olha lá, tá funcionando, olha só... Tão todos sendo tocados pela mensagem de amor e esperança de um mundo de união entre humanos, O jeito vai ser esperar amanhecer pra ver se eles desligam e se sobra algum cliente. E torcer pra que eles não venham até aqui no depósito. Ah, como a energia do restaurante está ligando aqui do gerador do depósito, eles podem recarregar de qualquer lugar, então não tem porque eles virem até aqui, a gente pode ficar tranquilo. Tem muita energia ainda aí, Begofredo? Ah, tem sim, tem bastante, por quê? Eu tive uma ideia, e se a gente usar toda essa energia pra fingir que tá de dia? O quê? Tem a placa grande lá do lado de fora, Begofredo, a gente não chegou a acender ela. Se você jogar toda a energia pra ela, vai ter uma iluminação de fora muito grande. Pode ser que a gente consiga enganar os robôs que vão achar que tá de dia e aí desligam. Olha só, Johnny, faz sentido. Eu jogo a energia do gerador pro painel, vai acender como se fosse um sol, fazer os robôs acreditarem que já tá de manhã e ainda vai gastar toda a bateria desse gerador e vai deixar ele sem energia também. Faria problema resolvido? Ótimo, faz isso então. Só tem um detalhe vinho. Lá vem. Qual é? A tomada que liga o painel lá de fora tá no escritório. A gente teria que dar um jeito de voltar até lá. Ah, pelos pulmões dum batráquio. Quer saber? Vem cá, Minja. Vem? Vem onde? O que você tá fazendo? Lerolero, não nos pegam. Lerolero, não nos pegam. Uhuhu. Ah, pelo chulé do pé do sapo, o que que é isso, Jones? Eles pegam a gente sim. Vai, Begofredo, vai! Ué, cadê ele? Eu já tô aqui, ô seus tontos. Eu vim pelo duto de ventilação. Ué, mas e a galinha e a raposa que... Também sabem usar os dutos de ventilação? Ah, tá aí. Eu não vi eles no caminho... Opa! 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 Pior que agora os robôs podem nos pegar por aqui também... Então liga logo esse sol artificial aí... Ah, é pra já... Opa, não, não, peraí, eu troquei, é isso... Ih, acho que precisava checar as lâmpadas antes de fazer isso... E agora vamos ter que esperar até amanhecer aqui dentro de novo e com nossos clientes sendo atacados lá fora? Peraí... Tem outro jeito de fazer os animatrônicos acreditarem que já deu a hora... Pronto, nada mais de robô maluco por aqui... Tô desmontando TODOS... Peraí, peraí, peraí... Os que já estavam aqui antes tem que deixar, tá? Senão vou me cobrar a multa no aluguel... Ah, não me olhem assim não... Eu já até falei com o senhorio que eu vou devolver as chaves... E acabou Sapo Pizza Brothers Burgers... Pelo menos acabou aqui, né? Nessa pizzaria cheia de robô malvado... E aí, você já sabe o que vai ser feito desse lugar? Não, o proprietário vai contratar gente pra ficar de vigia tomando conta à noite... E tenta evitar o risco dos animatrônicos transformarem pessoas em robôs... Quem será que vai pegar esse emprego? Olha, é aqui a pizzaria que vamos trabalhar de... Vigia... Você acha mesmo que é uma boa ideia, Flonk? Não pode ser perigoso? Ah, que isso? Qual o problema poderia ter numa pizzaria? Hahahaha